Oi novinha, então vem sentando e vem embolando É o Roger que tá cantando e elas tão gostando Chupando o peito dela, ela se excita Chupando o peito dela, ela se excita Pelo pai, ela pede pita Pelo pai, ela pede pita Ela é gostosa, gostosa, gostosa Foi vendo ela é diferente Tipo um balão, subiu pra minha mente Tipo um balão, subiu pra minha mente Ela é gostosa, gostosa, gostosa Foi vendo ela é diferente Tipo um balão, subiu pra minha mente Tipo o balão, ela é gostosa, gostosa, gostosa O cantor ela é diferente Tipo o balão, subiu pra minha mente 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 Vai, 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 vai Oi N välinho, ai tão vai sentando E vem embolando É o Roger que tá cantando E elas tão gostando É o Roger que tá cantando E elas tão gostando Chupando o peito dela Ela se excitando Chupando o peito dela Ela se excitando Ela é gostosa, gostosa, gostosa Porque a doa é diferente, tipo balão, subiu pra minha mente Tipo balão, tipo balão, tipo balão, subiu pra minha mente Ela é gostosa, gostosa, gostosa Porque a doa é diferente, tipo balão, subiu pra minha mente Tipo balão, ela é gostosa, gostosa, gostosa Porque a doa é diferente, tipo balão, subiu pra minha mente Tipo balão, subiu pra minha mente Pra mim você é o mais pica danado